olá meus amores tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês um truque que toda crocheteira e todo crocheteiro tem que saber tá e eu vou mostrar esse truque pra vocês fazendo aqui na minha peça nesse vestidinho ó que estou fazendo com a linha chique tá essa linha ela vem com lantejoula só fica muito bonito trabalho tá eu tô fazendo esse vestido deixa eu tentar mostrar um pouquinho dele pra vocês já comecei há bastante tempo tá e era aquelas peças assim que você começa e deixa guardado para depois continuar pois é daí eu decidi como terminar ele tá e e decidi fazer rapidinho esse vídeo pra vocês mostrando esse truque essa linha pra você quer saber um pouco mais dela ela vem 125 metros o novelinho deixa eu mostrar pra vocês é assim o novelo dela vem 125 metros ela tem um técnico de 400 e agulha indicada é a agulha 2 a 2 e meia porém eu tô trabalhando com a agulha 3 e meio tarde 3 a 3 e meio então como que é o truque eu vou ensinar pra vocês gente olha só começa a linha ela só vem 125 metros é bem pouco então sempre que eu tô trabalhando ela acaba acaba muito rápido a linha né porque é muito pouco 125 metros então pra quem faz é uma peça grande tem que tá sempre emendando fazendo nó isso não é legal a gente sabe que não é legal então me ensinar um truque pra você emendar o fio sem fazer nó tá então que a gente vai fazer eu fiz aqui meu último ponto alto que deu pra fazer com a linha que sobrou vou fazer aqui mais uma correntinha e puxar o meu fio dessa forma agora eu vou pegar colocar minha agulha passando aqui por dois duas argolinhas desse último ponto alto tá vendo ó fica aqui duas argolinhas passando assim na lateral agora eu pego o meu novelo novo a minha linha do novelo novo e vou dobrar ela assim ao meio ó tá vendo eu venho aqui e puxa essa linha aqui pra dentro laço meu fio e aqui atrás eu vou ficar com duas linhas essa é que acabou e essa que a gente acabou de dobrar e passar por dentro então aqui atrás eu vou segurar elas duas com a minha outra mão tá segura elas aqui laço meu fio e vou fazer mais um ponto alto que é o ponto alto que eu preciso fazer para completar o meu ponto fantasia então eu puxo uma vez pego as duas linhas lá atrás passo pra frente e aí eu termino de fazer meu ponto alto dessa forma aqui na sequência eu preciso fazer uma correntinha então vou fazer normalmente venho aqui no próximo lugar que eu preciso fazer ponto alto fácil e ponto alto passo essas linhas para trás e novamente termino de fazer meu ponto alto vou fazer o próximo ponto alto faça metade do ponto alto pego os meus dois filhos de trás passo pra frente e termine de fazer meu ponto alto vou fazer mais um ponto alto isso aqui a gente está aprendendo os fios tá então agora eu vou fazer mais um ponto alto a metade de um ponto alto fazer que a metade do ponto não estiver na metade eu passo esses dois fios para trás e termina de fazer meu ponto alto eu vou fazer isso aqui até eu terminar de é chegar aqui no final terminar de prender todo esse fio que está sobrando aqui tá para que ele fique assim bem preso e não tenha risco dele dele soltar depois tá então assim gente vocês vão ficar vocês vão prender o fio né trocar de fio e não vão precisar fazer nó nenhum olha só aqui não tem nó nenhum tá na minha peça fica totalmente sem nó é uma forma muito legal muito bacana de emendar o fio sem fazer nó eu espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida deixe aqui nos comentários um grande beijo e até a próxima aula